Se você acha que seu perfume não dura ou que você não espalha cheiros por onde deixe, vem deixando rastro, como algumas pessoas fazem ou como algumas pessoas são, isso talvez pode ser um probleminha de hidratação, isso pode ser o tipo de perfume que você usa, isso pode ser a forma como você guarda o seu perfume e eu vim aqui te explicar melhor todas essas. Então eu não vou gritar em voz alta que seu perfume não dura ou que você não deixa rastro, mas você vai vir aqui, ó, assistir meu vídeo pra melhorar isso aí. Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim fazer, assim, um vídeo bem falante, mas também bem didático, pra vocês entenderem o porquê que às vezes o seu perfume não fixa, o seu perfume não dura, ou porque você tem aquele perfume que é o mesmo daquela sua amiga que por onde ela passa, ela deixa rastro, mas você quando usa passa despercebida. Então se você tem esse tipo de problema ou se você quer saber o porquê que isso acontece, clica no curtir, se inscreve no canal e vem me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, pra acompanhar um pouquinho da minha vida, se você achar que pode ser interessante, pra você participar da nossa caixinha perfumada, onde eu posto um pouquinho a respeito dos perfumes, a respeito dos body splashes e falo de perfumes ou de assuntos relacionados à perfumaria que vocês me pedem, e aí a gente vai conversar e vai ficar mais próximo, eu garanto pra vocês que vai ser muito gostoso, então vem. Ai, o meu perfume não fixa! Ai, a minha amiga tem um good girl e quando ela passa, ela deixa rastro e todo mundo conhece pelo cheiro dela, e quando eu passo o meu, o cheiro sai fácil, ele não deixa rastro e eu não sei o que pode acontecer. Bom, eu vou dividir esse vídeo entre fatores externos e fatores internos. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu aprendi enquanto eu fiz o curso de sommelier de perfumes, eu sou sommelier de perfume certificada, então talvez vocês podem falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, então talvez seja informação nova que vocês nunca ouviram falar, mas é real. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pra começar a falar do porquê que talvez o seu perfume não dure, é a gente entender quais são os tipos de perfume que a gente mais tem nas prateleiras aí pra comprar. A gente tem o body splash, que tem uma concentração pequena de perfume na composição, a gente tem o eau de toilette, que tem uma concentração razoável de perfume na composição, e a gente tem o parfum, tá? Eu peguei aqui perfumes que eu tenho nessas concentrações pra mostrar de exemplo pra vocês, que tem uma concentração maior de perfume. Então assim, gente, além da marca usar determinados fixadores, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Calvin Klein. Calvin Klein, por mais que seja um eau de toilette, eles usam um fixador de alta qualidade, então esse perfume, ele dura por um bom tempo por conta da qualidade do fixador. Então já grava aí, primeiro ponto. Um dos motivos do perfume não durar na sua pele pode ser por conta do fixador escolhido pela marca, tá? Às vezes a marca pode usar um fixador que não fixe tanto, que não seja tão legal, e aí o perfume simplesmente não dure. Agora, quando a gente pega um parfum, a intenção é que ele dure um pouco mais. Ah, mas eu tenho um parfum que não dura. Então calma lá, se o problema não tá no fixador do fabricante, se o problema não tá na quantidade de perfume disponível, na volumetria do perfume que você comprou, e a volumetria é o total do frasco, então esse perfume tem uma volumetria de 30 ml, e ele vai ter uma porcentagem de perfume na composição dele, tá? Então quando a gente coloca ali volumetria, a gente tá falando de um total do frasco. Se o meu body splash tem 200 ml, ele vai ter aí na composição, dentro da volumetria dele, no máximo 5% de perfume. No máximo, não vai ser mais. Então a fixação não vai ser lá essas coisas, por mais que existam alguns body splashes bem poderosos. Mas a gente tá falando aqui de uma regra geral, tá? Então vocês precisam pegar e aplicar aos produtos que vocês têm. Porque tem body splash que é mega poderoso, da mesma forma que existe perfume que não dura nada. Então a gente tem que aplicar aí cada caso a um caso. Se por algum acaso o seu perfume não dura, um dos motivos também pode ser a forma como você vem guardando os seus perfumes. Perfume não é objeto pra ficar no banheiro. Perfume não é item de decoração. Perfume não é pra ficar descampado, onde você tem luz do sol entrando, onde você acende e apaga a luz o tempo inteiro. Seus perfumes, se você não tem o hábito de guardar a caixa, porque normalmente o perfume bom vem com uma caixa totalmente apropriada pra armazenagem dele. Vocês já perceberam que tem perfume que vem com uma capa por cima ou que a caixa é mais grossa? É porque é aquele tipo de proteção que o perfume precisa pra durar. Então, se você não consegue deixar ele dentro da caixa, você guarde ele dentro de um armário onde ele fique fechado, não sofra variação de iluminação, umidade e temperatura. Por isso que eu falo, gente, não se guarda perfume no banheiro, não se usa perfume pra decorar a casa, o quarto, a cômoda, e não se usa perfume pra ficar exposto. Ah, mas o frasco é lindo. Tudo bem, mas não é um item de decoração. Se não, você não vai ter um bom proveito daquele perfume na sua pele, vai achar que o problema é você, mas na verdade é como você tá guardando. Se você não tem nenhum desses problemas, se você entende o que é um toileu, o que é um parfum, o que é um body splash, se você guarda seus perfumes do jeito certo, mesmo assim, o perfume não dura, o perfume não fixa, e fixa numa outra pessoa, você conhece o desempenho do mesmo perfume que você tem, e ele é diferente de qualquer outra pessoa, a gente sabe que o perfume varia de pele pra pele. Mas talvez aí o problema pode ser com você. E quais podem ser esses problemas? Primeiro, você pode estar passando perfume de uma maneira completamente errada. Nós temos pontos certos pra passar perfume. Não adianta lavar o colo de perfume, porque quando você chegar nessa parte aqui, você não vai ter muita corrente por perto, e ele simplesmente não vai projetar. A gente tem lugar estratégico pra passar perfume, você pode cometer erros absurdos na hora de passar perfume. Se você é daquele tipo de pessoa que borrifa o perfume no pulso e esfrega, você precisa entender que você tá pegando o seu perfume e queimando toda a saída dele. Perfume não foi feito pra passar no sovaco, perfume não foi feito pra sofrer atrito, perfume não foi feito pra ser esquentado, então você não pode colocar perfume em ponto de suor, você não pode dar atrito no perfume. E como eu falei da outra vez, não adianta você se lavar com perfume onde você não tem corrente sanguínea passando. Esse perfume vai secar, sua pele vai absorver, e esse perfume vai sumir. Sabe aquelas pessoas que tem mania de achar que tá se perfumando fazendo assim, ó? Tá só gastando perfume, gente. De verdade, não tá se perfumando. Perfumaria é uma arte, até na hora de passar. Ah, mas eu passo perfume em todos os pontos certos. Então, isso talvez possa ser falta de hidratação. E quando eu falo hidratação, eu tô falando de fora pra dentro e de dentro pra fora. Qualquer pessoa que se interesse um pouquinho por perfumaria sabe que passar um hidratante na pele ajuda muito a potencializar a fixação do perfume, porque primeiro você supra a necessidade de hidratação superficial da pele, e depois você vem com o perfume, então seu corpo vai demorar mais pra absorver aquele perfume. Se você tem uma pele seca, é muito óbvio, qualquer contato com o líquido que seu corpo tiver, seja a origem dele qual for, seja a água, seja perfume, ele vai tá tão no desespero por hidratação, que ele vai sugar. Então isso também pode ser um fator que faz com que o teu perfume não dure. Outra coisa, hidratação de dentro pra fora. Você bebe água ou você é daquela pessoa que toma dois copinhos de água e, ai, eu não consigo beber água, eu não consigo tomar água. Eu não sei como que é isso, porque eu sou uma pessoa que eu tomo quatro litros de água por dia tranquilamente, não tenho nenhum problema pra beber água, mas tem gente que diz que não consegue beber água, eu não sei como é que isso é possível, mas não adianta, gente. A água faz bem pro perfume, pro cabelo, pra pele, pra vida. Água é tudo. Tanto que, se vocês repararem, água melhora a pele, água melhora o vício. Não tem como você ter perfumes que super exalam, ou então o cabelo super brilha só com produtos. Você precisa botar água pra dentro dessa tua carcaça. Então começa a se desafiar a tomar água. Cata uma garrafa de dois litros de refrigerante, porque às vezes a gente vai tentar comprar aquela garrafinha motivacional e isso não vai servir pra nada. Cata uma garrafa de dois litros, um marcador permanente e faz um monte de tracinho e vai se colocando por objetivo de tomar um tracinho daquele por momento e secar aquela garrafa até o final do dia. Ai, mas eu vou ficar acordando de madrugada pra fazer xixi. Amada? E daí? Bebe água. Outra coisa que prova que a presença de água no corpo é extremamente importante pro desempenho do perfume, as pessoas que mais exalam o perfume são pessoas que têm problemas com líquido retido. Por quê? Porque já tem bastante líquido retido na pele e o corpo não absorve tanto o perfume, então ele fica mais presente. Pode reparar, Se você pegar uma pessoa que tem problema com líquido retido, ela vai acabar tendo um desempenho melhor de perfume na pele do que você. Isso não sou eu que tô falando, isso eu aprendi no curso de Somelha. Porque a pele tem desespero por água. Isso ela consegue a partir de você bebendo água, hidratante, ou então toda vez que você passar um perfume que você vai estar com a pele numa secura que só, seu corpo desesperado vai pegar aquele perfume e mandar pra dentro. Então, gente, se o teu perfume não tá fixando, o teu perfume não tá durando, talvez algum desses problemas podem estar acontecendo com você. Esse vídeo não é uma bíblia, não tá lotado de verdades, não é absoluto, mas eu trouxe ele pra te informar e acredite que tudo que eu falei aqui é bastante real. Então, espero poder ter te ajudado aí de alguma forma. E se você tem alguma dúvida que você acha que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.